Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Muito bem, agora é hora do nosso noticiário econômico e nada melhor do que conversar com Gustavo do Vale, diretamente lá de Brasília, que ele traz o seu comentário de política e economia do dia. Olá, amigos. Infelizmente, o fim de semana foi tomado pelas notícias do conflito no Oriente Médio. Diferentemente do pós-7 de outubro, quando o grupo terrorista Hamas invadiu Israel, matando cerca de 1.200 pessoas, o conflito agora migrou para o sul de Israel, norte do Líbano, onde predomina o Hezbollah. O Hezbollah é um movimento islâmico, que quer dizer, inclusive, Partido de Alá, ou Partido de Deus, como queira. E um dos seus objetivos é acabar com o Estado de Israel. E isso faz com que Israel venha a combater de uma forma, vamos dizer, cruel para a maioria da população libanesa, mais efetiva do ponto de vista do próprio país. Após a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nahalá, acontecida na última sexta-feira, as coisas, vamos dizer, pioraram de certa forma. Israel não poupou destruição para matar esse líder, já que as bombas que Israel lançou de aviões, elas são bombas de fragmentação interna, ou seja, ela não explode. Quando bate num prédio, ela entra no concreto e lá dentro é que ela explode, matando, evidentemente, várias pessoas. Inclusive, porque o bunker desse líder do Hezbollah ficava no subsolo de prédios residenciais. E realmente é um duro golpe, porque o Hassan Nahalá era o líder da organização desde 1992. Lembrando que o Hezbollah foi fundado aí na década de 80, na esteira da invasão do próprio Israel ao Líbano, em 1982. E o Hezbollah é da linha xiita, que é um dos segmentos do islamismo, e segue o Irã, mais particularmente o Ayatollah Khomeini, que foi o grande idealizador do Estado do Irã. Mas o que vem acontecendo é que esse, vamos dizer assim, maior penho de Israel em acabar com o Hezbollah, já que o Hamas está praticamente extinto lá na faixa de Gaza, está fazendo com que milhares e milhares de pessoas deixem suas residências para procurarem lugar mais seguro. E isso não vai acabar não, né? Essa questão do conflito entre os judeus e muçulmanos, alguns muçulmanos, claro, não são todos, remontam a dois, três, quatro mil anos atrás. E principalmente desde que Israel se tornou um país independente em 1948. Apesar do presidente Lula começar a dar palpite para resolver esse conflito, esqueça. Esse conflito não vai acabar, vamos dizer assim, rapidamente. Israel tem um padrão, vamos dizer assim, quase que de vingança. E os árabes têm um ódio eterno com Israel. Então, é uma guerra que nós vamos ouvir falar muito dela ainda. O que nós esperamos é que ela seja menos cruel do que tem sido. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até amanhã.